salve salve rapaziada beleza começando mais um vídeo aí hoje eu vou fazer um vídeo cara falando sobre o tico tico rei cinza você destruiu o meu ovo em alguns lugares você vai conhecê-lo como cavina ou galinho da serra basicamente a galera tá me pedindo um pouco sobre ele como foguear para aprontar então basicamente rapaziada hoje eu vou trazer para vocês cinco dicas para estar esquentando o seu cravina isso mesmo em primeiro lugar rapaziada vou passar uma dica aqui top que poucos criadores sabem sobre ele tá que ele é um pássaro predominantemente granívoro ou seja ele basicamente só come grãos e semente e eventualmente aí um inseto também só que rapaziada quando você tá criando um cravina em casa mateiro tá deixando bem claro que é o mateiro ele tem uma questão territorial que poucos criadores sabe que é a questão da fruta por exemplo ele por seu pássaro predominantemente granívoro isso você já disse ele não come fruta dentro da temporada de canto porque porque quando chega o outono e inverno que é uma temporada que tem pouca semente poucos grãos e eventualmente poucos insetos cara ele começa a comer a fruta porque porque é uma questão de sobrevivência mas essa questão de sobrevivência ele só passa a comer a fruta quando ele está fora de temporada o que outono e inverno é a temporada de descanso do cravina então é quando ele começa a comer a fruta então teoricamente se você fornece esse tipo de alimento para ele dentro da temporada sendo criado em ambiente doméstico você pode acabar esfriando ele ou dando uma sensação de que a temporada está acabando tá então dentro da temporada de canto quando ele estiver pronto cantando é bom evitar fruta é bom você sempre é simplesmente ficar na mistura de semente na raça usada legumes verduras e sementeira de capim melhor do que nada em segundo lugar rapaziada o voador isso mesmo aqui nós gostar é para você manter o gás na sua ave que é o voador cara para quem não sabe eu já recebi esse tipo de pergunta aqui no canal de alguns inscritos perguntando o que é o voador o voador nada mais é que uma gaiola grande aonde ele consegue se exercitar voando de um lado para o outro beleza então é bom cara fora de temporada por exemplo porque fora de temporada eu sei lá o que dentro da temporada de canto você vai querer passear com ele vai querer movimentar ele e geralmente o gaiolão de um e vinte mais ou menos um metro é muito ruim de você ficar passeando com ele então é interessante quando ele tiver hora de temporada já tiver terminado a muda ou fazendo a muda ou naquele período de descanso ainda ele fique no voador tá para poder ganhar gás de novo esse exercitar musculatura do peito que aí ele vai voltar com mais força ainda a temporada de canto em terceiro lugar rapaziada a puxada puxada é muito importante sim para você está esquentando o seu cravina agora se for um cravina mateiro geralmente os lugares que vai esquentar mais ele é o mato ou terreno baldio já um pássaro criado em ambiente doméstico geralmente um passeio mais simples na rua ou na pracinha já vai esquentar bastante ele agora o pássaro mateiro geralmente ele prefere uma campeada onde tenha outros solto lembrando que se o seu não tiver pronto não deixe levar canto na cara o miserável é um gênio em quarto lugar rapaziada o chuchu rapaziada exatamente é um alimento que pouca gente usa com a ave geralmente a galera usa mais o kit básico mas o chuchu também rapaziada é muito bom você fornecer o seu cravina rapaziada ele é rico em vitaminas e sais minerais das antigas já em quinto lugar eu não poderia deixar esse vídeo sem falar dele o famoso milho verde é isso só o memo ele também rapaziada é rico em sais minerais vitaminas cálcio tá ele é muito bom na verdade baixo pra pulo de pena mas ele também tem propriedades energéticas como é que é então rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo se esse vídeo te ajudou comenta compartilha deixa o like para o canal fique ligado que em breve tem mais sobre o gravina entre outros pássaros também tamo junto tchau 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 tchau